Olá, queridos amigos, estamos aqui para examinar, ver e começar a sentir os eventos que vamos ter, o nosso vindouro com o congresso, o congresso europeu mais excitante sempre, e falamos dos eventos que vamos ter e falamos já sobre a Yashiva Tavahim, é a reunião de amigos, e agora vamos falar sobre a preparação para a lição, porque temos a lição, mas temos 15 minutos antes da lição, onde há uma preparação para a lição, e isto é um evento. Porquê isto é um evento? Porque aprendemos, creio que todos nós sabemos que a coisa mais importante é a preparação, porque assim que chegam a esse ponto, obtêm o resultado da preparação, isso constrói o vaso, se não há vaso não podem ir receber alguma coisa dentro dele, então, é por isso que é importante estar no espírito certo, no humor certo, na preparação certa, de modo a obter a luz, através daquilo que Rav diz, e não é que eu me preparo a mim mesmo, o mais importante é que estamos todos juntos a preparar-nos, eu não estou aqui sentado sozinho, eu faço parte do grande vaso, está em conjunto agora a se preparar para a lição, e quando eu me preparo a mim mesmo, não com todos, então isso não é preparação, porque eu quero receber para o meu ego, mas se eu vejo que agora estamos todos juntos a fazer preparação e todos nos tornamos um, então já estamos prontos para a lição. Sim, basicamente a preparação pode ser a reunião de amigos em si mesma, mas por vezes, por razões técnicas, ou por razões de conteúdo, gostaríamos de dar mais minutos para que os amigos se sentem, e sim, como o Simón disse, eu gostaria de continuar esta linha da reunião de amigos. Quero-me preparar a mim mesmo para a lição, antes de mais, quem é este Rav? Sim, que me dará. Rav significa grande, em espiritualidade, um grau superior. Então, como me devo preparar? Quem é ele? Se ele fosse importante para mim, eu receberia dele. Então, eu preciso de ordenar a sua importância, organizar a sua importância, preciso de sentir juntamente com todos os amigos, talvez queira ler algo, juntamente com um amigo. Gostaria de me preparar a mim mesmo para desligar os celulares, os telemóveis. Tudo o que possa perturbar os amigos, eu devo fazê-lo, porque posso perturbar o clienteiro. Realmente é na preparação que me posso colocar em tal modo, em tal desejo, que eu quero ser um com eles, então posso pensar o que posso obter da lição. Recordam-se, a luz que reforma, eu quero atraí-la, porque somos um CLI e... Eu não sei, a Sheila do Reino Unido, que está sentada, e ela diz que... Ah, quero para mim mesma, mas quem são estes outros? Não, nós somos uma família, somos um CLI e... Queremos realmente... Dizemos mesmo que todos os amigos tenham... Sejam capazes de atrair esta luz e beneficiar da lição. E se vêm com esta preparação vão ver que a lição vai ser, não sei, a mega galáctica. E nós esquecemos, a verdade é que em cada momento nos esquecemos, e precisamos nos lembrar do que é que estamos a fazer, o que é que nós viemos a este congresso, do que é que vamos obter deste professor que está sentado. E se não tivermos toda esta preparação para nos trazer de volta à direção certa, porque estamos aqui, o que é que estamos a fazer, o que é que esperamos, é claro que nos esquecemos todas as vezes, e é por isso que a preparação é muito importante. Sim, neste momento da preparação é muito especial, porque tudo se torna silencioso, e começam a ouvir uma melodia muito suave, de bala-salam e rabaz, e estamos todos sentados em silêncio, e como posso trabalhar comigo mesmo nestes momentos, entre eu e agora, e estar com os outros todos, que se podem dizer algumas palavras. Eu penso que é como o Simón disse, que tem tudo a ver com a sensação, que vêm tantas pessoas e já sentem que estão juntos, e eu quero, não sei, eu quero estar preparado em tudo, como o bloco de notas, escrever tudo, os pontos da lição, quero me certificar que estou sentado nas primeiras filas, também porque não quero que os amigos comecem a procurar lugares, mas porque quero realmente, como na fonte de água, quero estar no primeiro lugar, e os amigos vão preencher a seguir de mim. Eu quero baixar o volume dos headphones, para que a tradução não perturbe os outros. O Raph, ele é muito, tem uma audição muito sensível, e todas estas coisas, sabem coisas simples, mas que realmente eu quero estar preparado. Isto é uma coisa. E a segunda coisa, é que eu quero sair de mim mesmo, quero sentir os amigos, quero olhar para eles, quero ver como eles preparam a si mesmos para a lição. E sabem, estas são... Simon, ele é um perito com estes truques internos. Talvez ele nos passe a dizer mais. Antes de mais, quando eu vejo todos, é tantas pessoas que deixaram tudo, os empregos, deixaram famílias, alguns dias, voaram, passaram imenso dinheiro, e só para estarem verdadeiramente em todas estas coisas, isto dá tanta admiração e amor para todos os amigos que estão à minha volta, que eu me sinto tão... Sobretudo por ter esta oportunidade de escutar a sabedoria espiritual que chegou até nós. E é um momento tão especial que, se o perdermos, eu nunca vou ter a certeza se terei outra oportunidade. Então, agora temos a melhor oportunidade de entrar na espiritualidade, que é algo que está acima deste mundo. E esta sensação de realmente ser sortudo, de ter tantos amigos juntos, faz-me sentir realmente... Tem de ser realmente agora, lembrar de tudo o que estou aqui a fazer, juntamente com todos, e realmente tentar... Tens de beber, não sei como que... Sou muito sensível e tenho água viva e tenho de beber agora.